Uma surpresa! Uma surpresa! Passamos então a explicar. Temos hoje uma cara nova, linda, com as covinhas mais bonitas da televisão portuguesa, que é a Benedita Pereira! Olá! Olá Benedita! Olá! Ora, a Benedita passa a explicar, antes que comecem, com especulações loucas sobre a presença da Benedita. Está aqui, tem tudo a ver, porque nós não convidamos só pessoas acabadas com o apelido em Pereira. Mas pronto, a Rita Pereira não pode estar aqui esta noite, porque está no Porto, nos produtores, não é? No espetáculo musical que ela está a fazer. E de forma absolutamente gentil e encantadora, a Benedita aceitou estar connosco durante algumas semanas para substituir a colega e com a elegância... Não, aliás, também ia pedir para que ela se levante e dê uma voltinha. Uma voltinha, dê 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 uma voltinha. É o António, não é? É o António. É o António. É o António. Vai à frente, à frente, à frente. À frente, minha querida. Linda! À frente, aqui, aqui. Para a voltinha, vá. Linda! Muito bem, muito bem. Benedita, muito obrigada. Pronto, António, António, já viste António? Pronto, está feito. Pronto, oh Benedita, isto foi só porque ele adorava apresentar este programa como uma pessoa mais jovem do que eu, portanto, mal agarra uma mais jovem, ele vai logo agarrar-se. Eu percebia, está bem. Oh, Luís Jardim, está descansado que não vais desfilar, se bem que tragas uma camisa de estilista, maderense. Outra vez, outra vez. Deixa-me só saber uma voltinha. Benedita, que andas tu a fazer que não te temos visto? Pois, eu estive em Nova Iorque a viver e agora voltei. Ano e meio, não foi? Sim. Que inveja. E agora voltei e... Ih, tenho uma surpresa. Tens umas surpresas, estou a acontecer coisas, não é? Estou a acontecer coisas. Muitas coisas, muito bem. E agora sim, mais um aplauso para a Benedita e depois um aplauso para o Luís. Isso é bem-vinda. Isso é bem-vinda. Muito obrigada por estais conosco. Obrigada. Obrigada. Obrigada.